Bom dia pessoal, hoje eu estou aqui no Jardim dos Namorados e daqui vou começar um passeio com vocês aqui pela avenida Manuel Dias da Silva aqui na Pituba. É uma das mais importantes avenidas aqui do bairro e também de Salvador e vocês vão acompanhar comigo numa caminhada de mais ou menos uns vinte e poucos minutos. A gente vai conhecer a avenida Manuel Dias, o que tem na avenida Manuel Dias. Vocês vão perceber que tem várias opções aí de bancos, farmácias, supermercado, clínicas e eu convido vocês para vir comigo em mais uma caminhada aqui em um dos bairros de Salvador. Ok, então vamos lá. Então aqui já no começo da avenida Manuel Dias, a gente vai perceber que só aqui nesse raio aqui de uns duzentos metros mais ou menos eu estou vendo aqui a farmácia São Paulo aqui, ali na frente a Drogazil. Mais na frente ali, tem uma outra farmácia ali na frente e aqui é só o início da avenida Manuel Dias da Silva. Aqui tem um pequeno shopping aqui ao lado, lavanderia. Logo aqui na frente tem também um teatro, Teatro Jorge Amado, loja de assistência, técnica. E aqui também dá para a gente conferir aqui ó, assim como na Orla, aqui também tem pista de ciclista. Então dá também para fazer avenida Manuel Dias também de bicicleta. Logo aqui próximo está a praia, logo aqui baixo. Aqui mais um shoppingzinho aqui ó, tem uma gráfica aí, lotérica. Logo aqui de materiais eletrônicos. E vamos seguindo aqui. O sentido da avenida Manuel Dias, o sentido dos carros, é em direção a Barra. Então é para quem vem de Itapuã, em direção a Barra. Aqui atrás já tem um Banco do Brasil. Logo aqui na frente tem o Banco do Itaú. Aqui funciona o Teatro Jorge Amado. E depois dessa pandemia, estou vendo que a placa está dentro da linha ficada ali ó, depois dessa pandemia não sei o que aconteceu. Se continua ainda teatro, mas enfim, é aqui que é o famoso Teatro Jorge Amado aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa academia, academia nova aqui, bairro, farmácia de manipulação, tem uma outra farmácia ali. O piso asfalto dessa avenida passou por uma reforma há pouco tempo, então é uma avenida bastante bem cuidada. Aqui você vai ver uma das maiores concentrações de farmácias aqui das abrilhas de Salvador. Até pouco tempo, acho que tinha apenas umas três ou quatro. Agora você encontra aí no trecho de mais ou menos um quilômetro, um quilômetro e meio, pelo menos umas oito ou nove farmácias. Vamos seguindo caminhando aqui. Tem vários prédios residenciais aqui, essa área da Pituba é uma área bastante valorizada. Essa daqui é a parte da Pituba que é mais próximo da praia. Porque subindo aqui também, ela é bem grande aí para dentro e cá nessa direção mais ou menos aqui fica o final de linha de ônibus, mas um pouco distante daqui. Está ali em cima, não sei se dá para ver, mas tem a placa ali indicando o farol da barra e o centro histórico, informando que seguindo aqui em frente é que você vai ter acesso à região do centro da cidade. Mais farmácia aqui, ainda vou fazer um bike vlog passando por aqui, mas aí só mesmo para a gente ver como é que é andar aqui na Pituba de bicicleta, porque tem várias transversais e a gente vai ver se os motoristas respeitam realmente aqui os ciclistas. E toda a transversal dessa daqui é a da festa de a praia ali embaixo. A praia está distante dois minutinhos daqui caminhando. Tem um hotel também aqui, um hotel novo. Aqui tem mais um banco, já é o segundo banco aqui, é menos de 10 minutos caminhando. Ali atrás a gente viu o Banco do Brasil. Aqui tem mais um laboratório aqui. Aqui nós estamos chegando na Praça Brasil. Opa, eu falei que aqui era mais um banco, mas não é mais, viu? Aqui era uma outra unidade do Banco Itaú, mas pelo visto aí foi fechado também. Muitos estabelecimentos foram fechados aqui em Salvador. A pandemia aí realmente acabou com muita gente. Aqui é uma lojinha só de sapatos, só de calçados ali, de fábrica. Aqui é um banco, de gifos. Logo ali tem a Caixa Econômica Federal. E o movimento normalmente na Avenida Mano Dias é esse aqui. Costuma ser um pouco mais agitado, mas como está próximo do São João, então muita gente já viajou. E aí já está um pouco mais vazia. Mas normalmente o movimento é em torno disso aqui. Bem movimentada, como eu disse. Além de ser uma área residencial, essa Avenida aqui é uma avenida com vários tipos de comércio. que fornece, digamos, que esse bairro aqui. Então é bem servido aí de farmácias. Olha só, uma farmácia aqui, outra farmácia ali. Ali na frente, à direita tem mais uma, tem mais outra à esquerda. Eu disse que eram oito farmácias, mas com certeza tem bem mais do que isso. Essas partes aqui de dentro é área residencial. E basicamente aí são residências. Aqui na parte de dentro aqui tem uma rua, a Rua Minas Gerais, que é paralela à Manoel Dias. É uma rua menor. E lá tem vários mercadinhos, além de lotérica também. Então tem vários mercadinhos. Na Orla também tem um mercado, a Perine. Porém a Perine já é um mercado mais, eu diria que é mais elitista. Porque os produtos são mais selecionados, consequentemente os valores são maiores. E olha só. Ah, eu esqueci de mostrar, pessoal. Ali atrás, ali, ó. Bem atrás, estava até fechado, eu acho. Aqui é uma loja de aluguel de carro. Então ali atrás também tem uma lanchonete. E aqui tem uma que todos conhecem, né? Esse espaçozinho aqui, tinha uma casa de show aqui dentro. E aí também tem pelo menos uns dois ou três restaurantes. Pessoal, para quem estiver gostando do meu conteúdo aí, não esqueça de deixar o like. O like você pode deixar logo no início do vídeo. E aí no final, se você não gostar do conteúdo, você vai lá e dá um dislike. Está tudo resolvido, está certo? Não tem problema também. Mas veem logo agora para não esquecer, valeu? Compartilhe com alguém, se vocês gostarem também. Até o outro. Pode ser essa posta aí. Aqui uma... Um espaço para treinamento de coach. Porque ser coach agora está na moda também, né? Mais o bão, o bão de Itaú aqui ao lado. Aqui antigamente era o supermercado Bom Preço. Aí eles venderam ou entregaram esse espaço aí. E aí o Hiper Ideal colocou uma loja muito boa também aí. Com uma boa estrutura também. E é onde as pessoas desse bairro aqui vêm para fazer suas compras. Além de um atacadão que tem aqui na frente também. Que fica bem próximo da Manoel Dias. Que dá para quem quer fazer compras maiores. Aqui mais uma clínica. Aqui à frente o Banco do Brasil. Aqui ao lado o Bradesco. E vocês vão ver que tem pelo menos dois hotéis também aqui. Além de outros mais próximos. Mas eu estou mostrando o que tem realmente aqui na Avenida Manoel Dias. Olha pessoal, aqui nessa área aqui já vai diminuindo a quantidade de comércios assim mais importantes. Eu conheço muito bem essa região aqui. Aqui tem um CERTS, SENAT. Está meio sucateado aqui, mas tem custos aqui ainda. Funciona custos aqui ainda. Então como eu ia dizendo. Aqui já diminui mais os empreendimentos maiores. O movimento aqui já não é tanto quanto ali mais atrás. Essa área aqui é uma área mais complicada para negócios. Porque eu tenho visto muitos negócios que nasceram aqui durar pouco tempo. Aqui nessa esquina mesmo, onde é essa Qualy Comfort. Era um café muito legal, muito bem chiquezinho. Não durou acho que um ano aí. Fechou. Aqui tem um hotel aqui, hotel Golden Park. E vamos seguindo aqui. Aqui é uma categoria do Banco do Brasil, o estilo, né? Acho que é para um tipo de cliente específico aí. Logo aqui ao lado também. Tem um hotel aqui. Esse hotel na verdade aqui da frente, a esquerda ali no alto. Que fica com a frente para a Avenida Otávio Mangabeira, na Orla. Ele é da mesma rede do hotel Golden Park que nós acabamos de ver. Aqui também tinha um restaurante, o restaurante de 5ª Avenida. Pelo visto, fechou também. Tem uns papumes ali na porta. Então, aí é o reflexo aí, né, pessoal, da pandemia aqui nos estabelecimentos comerciais aqui de Salvador. Então, daqui, o que nós estamos vendo aqui para frente é a parte mais movimentada da Avenida Manuel Dias. É a parte onde tem os comércios mais importantes, os bancos, farmácias. Então, daqui desse meio aqui para cá, mais ou menos, da rua Fernando Estudas para cá, já praticamente já vai ser mais difícil de você encontrar uma farmácia, de você encontrar um supermercado. Vai ter uma clínica ou outra. Uma oficina aqui, por exemplo, que é uma oficina aqui. Já é uma área menos cuidada. E eu estou aqui para mostrar. Não vou mostrar só a parte bonita, né? Se é para conhecer a Manuel Dias, vamos conhecê-la por completo. Uma outra oficina aqui. Ali tem uma clínica, a multi-imagem. E esse é o movimento aqui desta, que é uma das avenidas mais importantes aqui de Salvador. Talvez a mais importante da Pituba. Essa área daqui também já está aproximando aqui do bairro de Amaralina. Já não tem tantos prédios residenciais como logo no início lá da Avenida Manuel Dias. Aqui também, como vocês podem ver, passa vários ônibus em direção ao centro da cidade. Então, nesses pontos aqui, uns pontos que tem aqui na Avenida Manuel Dias, você pode pegar um ônibus aí para o centro histórico. Eu vou mostrar aqui que aqui tem um atacadão aqui próximo. Saindo da Manuel Dias e entrando aí em questão de 200 metros, você tem um atacadão. aqui em cima é o bairro do Nordeste de Amaralina. Tem um vídeo que eu fiz aqui da Feira do Nordeste, que acontece aos sábados e domingos. Pode conferir logo aqui em cima nos cards. Dê uma conferida e veja como é uma feira de rua em Salvador. Uma das, né? Breve eu mostrarei a mais importante daqui de Salvador, que é a Feira de São Joaquim. Então, ali está o atacadão, o atacarejo. Aqui mais uma clínica, para o lado. Ladeira aqui, pessoal. Estou bastante cansado. Estou andando aí há mais ou menos uns 15 minutos. E dá para se ver que a Avenida não é tão grande, né? Porque em 15 minutos nós temos toda, toda ela. E após subir essa ladeira aqui, eu vou mostrar para vocês o final da Avenida. Os carros que entram aqui, vão para o final de linha do Nordeste de Amaralina. E aí, pessoal. Como eu disse, ali embaixo termina a Avenida Manuel Dias da Silva. Vocês me acompanharam aí nessa caminhada de mais ou menos uns 20 minutos. Onde eu mostrei para vocês que a Avenida Manuel Dias, ela tem vários bancos, várias farmácias, vários empreendimentos comerciais. Tem supermercado. Uma boa opção aí de farmácias. E aqui embaixo encerra a Avenida Manuel Dias. E aqui encerra mais um vídeo por hoje. Peço a vocês que deixem o like de vocês aí. Compartilhem o conteúdo se vocês gostarem. E podem aguardar que vai vir muito mais vídeos melhores. Valeu, um abraço, vídeo para o Deus. E é isso aí. Tchau, tchau.